15 e banquinhas, tudo bom? Espero que sim, eu estava aqui pra gravar mais vídeos pra vocês, e eu espero que estou aqui junto com o Cauê, e o Cauê criou um canal e está gravando nele, o link vai estar na descrição, ele estava aqui ajudando parte pra eu fazer a minha abertura, então já pode descartar a parte aí, aí pronto, voltamos, e eu estou gravando no meu canal, então gente, esse taikon aí é de dois players, é verdade? Gente, a gente do canal do Cauê, ouve o Brian, tem cat gente, tem cat, tem cat, tem cat, eu amo cat, não, cat, eu tô mandando oi, o menino mandou oi, eu, oi, eu tomou esse, oi, o Cauê, eu tomou esse, oi, o Cauê, Vou comprar aqui, ué, eu trouxe 10 mil, tá? Isso é 10 mil? Nossa, eu sabia mesmo, percebi que sabia! Ai, que susto O que? Essa coisa amarela só é outra Eu? Não, essa tá Sério, eu achei Que Não tinha essa coisa amarela E do nada apareceu isso na tela E eu, meu Deus Fui eu que comprei Ai gente, no canal do Brasil Na descrição vai ter O canal O canal da Nayesa E o meu canal Pra gente conseguir Isso aí Não dá pra não perder nada Não, não, não Isso aqui é 500 Eu? Isso aqui eu não trabalho assim Aqui é 50 Aqui embaixo Vai ter o meu canal E o canal do Brasil E no do Finalmente prestou pra eu agora dizer alguma coisa Né Nayes E no do Brasil Amor, é difícil Conseguimos Ai gente, se você não sabe Todo mundo aqui é primo A menos eu, porque nós somos irmãos É E eles são meus primos Por isso que a gente é do Gamer2 Todo mundo é do Gamer2 A minha É verdade A minha Tuber Gamer2 É verdade Eu não entendi o motivo Deve estar lá em cima Ela também não É verdade Ah, isso aqui é 5 mil Ah, isso aqui é 5 mil Ah, não é 9 mil Nossa, 9 mil Deixa eu ver Vou dar uma saída Ah, eu esqueci que isso aqui é 3 mil Eu esqueci de tudo Deixa que eu pego Espera aí Eu vou tentar Não tá assim com o meu Vou dar uma saída Minha Cláudinha 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 Que é minha vida É Não achei que ele dá pra Rapid Não Não Ah, não dá Nossa, que rápido Não é que eu ver É melhor que a nossa Do Roblox Roblox é muito devagar Pelo menos um pouquinho Canto, eu com essa Como do O2Dopper, tá? que é de três mil tu bem que podia ir lá vai lá e fica tu já tem dinheiro vai comer lá vai comer vai comer é que eu tenho que ter seis mil eu tenho quatro mil ainda não tem como junta quando tu ganhar cinco mil ainda não vai lá deixa tu juntar muito pra tu poder comprar aquele e muito mais tá, mas eu já tenho seis mil qual é, vamos comprar economizem isso pareceu desse isso aqui também eu vou comprar a próxima e a fone porque ele não tá pegando da fábrica da fábrica dele a minha né ah, eu vou fazer dinheiro de lá já que esse ajudou a gente não presta pra nada né gente tadinho gente, não é brinha mal é que a gente tem um príncipe a gente pode falar mal dos outros é só de brincadeira que a gente fala mas as vezes não fica que a gente fala de feio é tá fazendo bastante dinheiro sei lá porque eu não paro de clicar nisso aqui é só por causa disso daí gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal da minha colega da escola Dudinha Gamer é o melhor nome do canal só que não, né gente mas se inscrevam lá é verdade e aí eu fiz um vídeo o gato e o dono ficou muito engraçado ficou muito, muito engraçado eu dei pra estar em spoiler vamos lá vamos lá o gatinho que vocês vão achar vão achar e daí tem que colocar o nome do canal Dudinhas Gamer Nathemido ó gente não levem não levem a mal porque o nome dela é Maria Eduarda só que chamam ela de Duda calma tu pode tá pode pode ah tu também é ótima a fábrica ai seu não tu pode passar seu tio eu tô com a fim comigo que bom que deu não pode passar eu preciso de 4 mil pra comprar na Tereca em quadrinha da nossa fábrica tá com aia junta dinheiro com o Braio, né eu preciso comprar lá quem tem eu tenho eu tenho quase 4 mil 46 Pianta, eu tenho 4 mil, só que eu não vou comprar ainda, porque eu quero um 7 mil. Juntar mais, é. É, porque daí eu já compro um... Talvez eu não vou comprar um outro dopper. Porque eu já compro os doppers. Ah! Homem de ferro! Homem de ferro! Ah! Homem de ferro fica! Vem aqui, Homem de ferro! Ai, ele me matou. Morri! Perdi minha arma de colha! Ai! Não, 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 não me mate! Por favor! Me compara, mãe! Eu vou ficar com a minha coisinha aqui na colha, com a minha bola de colha. Se renda! Ai, caramba, eu tô com 8 mil. Não te perguntei. Eu só vou ficar com dois mil. Não, de vez! Não, tá com o que é isso! Disgrama! Que? Meu Deus! Eu pode apanhar a mão aqui no vídeo. Disgrama não é plana. Ah, não? Não. Então, quem? Disgrama. Achou errado. Daí eu falava grama. Daí eu fiz com ela. Eu falava grama. Daí a gente fala engraçado. Não pode juntar porque é a palavra. Ai meu Deus, tem uma espada aqui. Pega. Não sumiu, dava pra pegar, subir. E essa é a espada mais sapiã que sou. A espada é rede que eu sabia é baio. Tô nem aí, tô nem aí. E é do Homem de Ferro ainda. Tô nem aí, tô nem aí. Eu não vou pegar voa a coelha. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar do seu problema que eu não vou ouvir. Tô nem aí, tô nem aí. E... Ah não. O motivo de eu querer... Deixa eu ver se tem mais cat. Não! Gente, o meu canal tá parado. Por que ele é o irmão do cat que é bem? Começa a mandar um monte de oi no cat. Vou atrementar. Ai, diz... Ai, diz... Ai, diz que é com quem mandou o cat. Ai, é o Cauê, né? Eu acho que vai tentar doer. Já completamos a primeira fileira dos doppers Cauê. Tá bom? Aham Ele quase me matou Tu tem mola Nossa, olha só o tamanhinho da mola Aqui, olha aqui nessa caixa Aqui é o maior Nossa, eu peguei duas malas Ele está agora no sonho Ah O que aconteceu? O homem de ferro estava aqui com a escada dele Ele estava aqui da porta É bom estar aqui mesmo Eu vou ir lá dar uma bintinha com eles, tá, Cauê? Com as pessoas Que quer vir aqui com o Superman Você é homem de ferro Não, isso vai ser o Evil Man Vem aqui Vem 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 Não tem Eu sou bastante dinheiro, vai Nossa, você está fazendo? É não, eu vou cobrir a parede Ai meu Deus, está demanhando muito Por favor Gente, eu vou ter que encerrar meu vídeo Então é esse o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Para viajar com o Banakinho O Banakinho No canal da Anaya Se educa o Ex E tchau Tchau E tchau Tchau